Olá, amigos. Depois de uma conversa com o presidente da Abicasa, o senhor Eduardo Torquedo, sobre a crise que enfrentamos com o coronavírus e a situação de sua associação, e também da Abimat e da ABUP, protocolamos nesta segunda-feira, junto ao Ministério da Economia, um ofício reivindicando segurança às empresas ligadas ao setor de decoração, presentes, festas, flores e utilidades domésticas, bem como móveis de alta decoração. Estamos buscando, no governo federal, articulação para a instituição de benefício previdenciário, visando garantir uma licença de colaboradores por até 90 dias, remunerada pelo INSS. A possibilidade também de livre negociação entre as empresas e empregados, além disso, a criação de linhas de crédito de capital de giro junto aos bancos para suprir o fluxo de caixa das empresas, com benefícios de carências e taxas incentivadas de longo prazo. Também a concessão de carência para o pagamento dos tributos, que hoje são objeto de parcelamento pelas empresas do setor, oriundos de acordos pregressos. E, por último, o parcelamento dos valores devidos a título de tributos federais. Enfim, medidas fundamentais para assegurar os 10 milhões de empregos diretos e indiretos das 900 empresas representadas por essas associações que, nesta situação de crise econômica, redução de 30% no volume de seus negócios, precisam desse amparo legal por parte do governo. Estamos nessa luta e vamos trabalhar juntos por uma solução a essa crise. Um grande abraço a todos.